Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, hoje estou aqui falando com o capitão Vilassa e hoje é um momento muito importante aqui para Monte Alto e região, né? Que é a instalação de sistema de monitoração de câmera e isso vai facilitar o trabalho da polícia e também segurança para o cidadão. Bom dia amigo, bom dia aos seus ouvintes. Então, de fundamental importância essa instalação da cidade monitorada um trabalho em parceria da prefeitura com a polícia militar, com o SICOM isso vai trazer a sensação de segurança para toda a população porque vai inibir que o criminoso, aquele que estiver mal intencionado pensando em cometer um crime ele vai pensar duas vezes antes de agir, né? E se porventura mesmo assim ele agir, através dessas imagens vamos conseguir identificar quem são esses autores, quem são esses criminosos. Então, aqui nós já tivemos alguns arrombamentos na avenida principal, na Avenida Castro Alves ali na Praça da Feira também. Algumas vezes conseguimos identificar e muitas vezes tem dificuldade mas com esse vídeo de monitoramento vamos conseguir identificar esses possíveis criminosos. Com certeza vai dar mais segurança e quer deixar mais uma mensagem para as pessoas? Vamos dizer que a polícia militar está aí para trabalhar em parceria, né? Está aí precisando, pode procurar a polícia militar e também agora com essa implantação da cidade monitorada cada vez mais a gente tem esses laços com a população e parabenizar a prefeitura, né? Pela iniciativa, um trabalho grandioso para a cidade. Está de parabéns. Galera, falando do Capitão Vilar, Capitão, obrigado por ser para a disposição. Obrigado e eu que agradeço. Bom dia. Obrigado.